você vai criando essas possibilidades agora o que você falou está certo o pensamento se for para escolher colocar um primeiro é melhor a gente escolher colocar o dedo 3 porque a gente toca de cima para baixo então se você colocando o que está em cima primeiro é melhor porque até colocar os outros dá tempo de descer a mão aqui então a gente coloca primeiro o que a gente vai tocar primeiro então se fosse para escolher é melhor colocar os dedos que vem no grave primeiro beleza então eu passei para você um estudo com um acorde só só com o dó mas além disso é legal além disso é legal você pegar estudar esse acorde sempre com algum outro quando estiver assim é porque está funcionando é você pegar pegar esse acorde com algum outro qualquer outro então você escolhe um que você já sabe e começa a treinar ele junto com o dó daí você vai começar a treinar por exemplo eu estou no ré como é que eu faço para sair do ré e vir para o dó você vai ver que não tem nada a ver o ré com o dó então você vai ver o que acontece com cada dedo para onde cada um vai por exemplo do ré para o dó ou o dedo 2 o dedo 2 vai subir o dedo 1 vai descer o dedo 1 vai descer um pouco o dedo 3 vai subir é assim pega outro acorde mi vai que é o mi para o dó e assim você vai ficando craque no dó sabe pega os acordes que você já sabe e treina isso com o dó beleza e lá no curso a gente tem uma música que só fica sol e dó sol e dó sol e dó então que é a música La Paloma você pode pegar ela também e malhar ela que daí vai ser bom tá no módulo quem me ajuda aí alunos vamos ver tá no módulo 4 5 6 7 tá no módulo 7 vou procurar vou procurar Paloma daí você vai ficar forçando lá dó então é essa dica do dedo do médio eu vou aplicar ela vou tentar aplicar ela porque eu comecei primeiro aplicando o indicador aí ainda tava lento e dando problema tentei começar com o anular o anelar né que seria o o dedo dedo 3 né também não não deu muito efeito agora com essa dica sua de colocar o médio primeiro ah eu vou eu vou treinar ela também isso aí e daí tem que repetir tem que ficar repetindo põe a posição tira desfaz a mão e volta tira desfaz o dedo desfaz a forma né e volta pra você se acostumando a ir e voltar sair tipo do zero da mão assim e montar o dó beleza beleza muito obrigado valeu isso é legal isso é legal daí quem sabe você grava um videozinho desse treino e coloca lá na comunidade pode ser eu vou treinar a Paloma opa legal legal manda ver bons treinos então obrigado mestre nada valeu é isso aí gente quem mais aí quer a palavra pra falar com a gente tem o João tem a Marlene tem o Robeval certo quem mais tá com a câmera aberta deixa eu ver aqui tem o José Bernardino se tiver por aí José só ligar a câmera daqui a pouco tem a Maria Lúcia né Maria Lúcia vamos falar com o João primeiro aqui vai lá João vamos lá na sequência fala com a Marlene boa noite professor tudo bem tudo e você graças a Deus bem boa noite a todos aí show de bola e aí como é que estão os treinos vamos indo vamos progredindo eu tô lá na sua aula bônus módulo extra três e quatro aprendendo bastante coisa nova bastante coisa boa opa é na aula passada você falou que você tava lá nas notas no braço do violão né as escalas e pra onde que você tá indo agora qual que é a aula que você viu isso é hoje eu tava treinando o Caged opa sistema Caged então eu aprendi que ele é um sistema que é ensina a gente conhecer o braço do violão fazendo acordes em todo o braço né com o dó com o lá com o sol com o mi e com o ré certo Caged isso mesmo Caged cada modelo de acorde você faz todos certo é isso muito bem aí eu tô estudando isso aí e me ocorreu uma dúvida que é a seguinte no modelo de dó maior que eu tô fazendo aqui ele também dá outros acordes aqui pra esquerda isso aí eu não vi no seu vídeo é eu não mostrei porque assim ó no Caged então gente quem não tiver ainda visto isso lá no curso a gente fala disso mas apreciem com moderação pra não ficar muito complicado então assim o Caged é isso mesmo que você falou Caged é o C A G E D o C é do Dó o A é o Lá o G é o Sol o E é o Mi e o D é o Ré a princípio é isso mesmo que você falou Dó Lá Ré opa Dó Lá Sol Mi Ré então então o Caged então o Caged é o modelo de Lá o modelo de Mi são mais fáceis pra gente fazer o modelo de Ré já é um meio do caminho e o de Dó o de Dó e o de Sol já é um pouco mais fazer eles brutalmente assim fica mais difícil fazer ele com todos os dedos fica mais difícil os modelos de Sol e os modelos de Dó a gente como é que se fala a gente adapta algumas posições pra ficar até mais fácil mas eu vou mostrar pra você o que você falou então por exemplo o Dó tá aqui se eu quiser fazer o Ré no modelo de Dó eu vou ter que fazer assim então você vai ter que ter essa pestaninha aqui entendeu e isso aqui no primeiro momento não é tão simples de fazer verdade então se eu fazer o Ré eu não preciso nem fazer uma pestana inteira a pestana pode ser só na meia pestana só nas três primeiras cordas eu vou ter o Ré aqui é como se o Dó tivesse com essa pestaninha aqui essa pestana que eu vou ter que fazer vai ter que pegar a primeira corda solta e a terceira quando eu vier pro Ré aqui dedinho na quinta casa isso é um Ré maior o Ré aqui o Ré tá aqui já é o mesmo Ré que tá aqui no modelo de Ré a diferença que eu tô pegando aqui e tô complementando ele com outras notas entendeu né com o Mi Fá Sol Fá Entendi é interessante essa coisa do Cajé de que eles vão se complementando o modelo de Ré ele já gruda ele já cola no modelo de Dó né aqui tá o Ré no modelo de Ré aqui tá o Ré no modelo de Dó verdade já vamos rolando entendeu? entendeu mais ou menos? é isso que você perguntou mesmo? perfeito é isso mesmo só mais uma perguntinha eu tava fazendo as escalas maiores tem uma tabelinha que é tom-tom-semitom tom-tom-tom-semitom as maiores as menores professor é tom-semitom tom-tom-tom-semitom tá e as menores que volta meia casa na terça né é então assim quer ver um jeito fácil de você criar essa referência Dó da escala menor é existe a escala maior natural isso aí que a gente tá falando que você sabe tom-tom-semitom tom-tom-tom-semitom é a escala maior natural é o famoso Dó, Ré, Me, Fá, Sol, Lá, Si, Dó certo? esse é a escala maior natural tem outro tipo de escala maior também aí tem a escala menor escala menor natural tá do mesmo jeito que a gente sabe que a única escala maior que não tem nenhuma nota sustenida nem bemol é a escala de Dó isso então a mais fácil da gente pensar é a escala de Dó o que é uma escala maior? Dó, Ré, Me, Fá, Sol, Lá, Si se a gente for medir a distância entre essas notas a gente vai ver que é tom-tom-semitom tom-tom-tom-semitom certo? perfeito beleza isso é a escala maior natural uma referência pra você a escala menor natural é a escala de Lá menor então é só você começar do Lá e até o outro Lá então vai ficar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá de novo tá então você percebe que a escala de Dó maior é igual a escala de Lá menor é só começar da sexta do Dó pra frente, né? isso, isso que é o Lá então a escala menor fica tom-semitom tom-tom-tom-tom vai ficar tom-semitom-tom-tom-tom-semitom-tom-tom é só você fazer a conta Lá pro Si é tom Si pro Dó semitom O para o Ré Ré para o Mi Mi para o Fá Semitom Fá para o Sol E Sol para o Lá Então é só fazer essa conta A referência De uma escala menor natural Sem nenhum sustenido Sem nenhum bemol É a escala de Lá menor natural Certo? A escala de Lá menor natural É a mesma escala de Dó Começando da nota Lá Certo E a partir daí A gente vai ter mais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Se Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Esse é o som da escala menor natural Então é bem legal A gente saber uma coisa Esse aqui já está um pouco mais avançado Mas é legal Um jeito simples de a gente entender Lá no curso a gente tem As sete escalas maiores Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Se você começar a mesma escala Da sexta nota Você está fazendo a escala menor Daquela nota Então por exemplo A escala de Dó Qual que é a escala de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Essa é a escala de Dó Se você fizer essa mesma escala Começando do Lá Porque o Lá é a sexta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Se você começar essa mesma escala Começando do Lá Indo até o Lá Ou seja, tocar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Você vai estar fazendo a escala de Lá menor Sim Entendeu? Então por exemplo Se você está fazendo a escala de Sol Sol maior Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Fá sustenido Se você começar essa escala Da sexta nota Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi Começando do Mi Tocar até o outro Mi Vai estar fazendo a escala de Mi menor É um jeito de você pensar Lembrar da escala maior Que essa é a mãe de todas Sim A mãe da nossa música é a escala maior É da onde derivam as outras Entendeu? A gente pensa até na escala menor natural A gente já pensa ela como Tendo como referência a escala maior Como eu estou mostrando para vocês É um jeito de pensar A escala menor é assim A gente se remete à escala maior Então é um assunto um pouco mais complexo Mas o legal é ver isso na prática Bacana Beleza, João? Perfeito, professor Eu estava com essas dúvidas aí Maravilha Está resolvido Tá bom Vai treinando aí Daí depois eu Eu quero ver aí Como é que está isso nos dedos Daí você Vai entendendo melhor Ouvindo, cantando as escalas É uma coisa legal Pegando, por exemplo De Lá a Lá Procurando, cantando esse som Eu postei um vídeo Acho que antes de ontem Fazendo solo De prenda minha Em agudo, médio e grave E em vez de eu cantar a letra Eu cantei As notas O nome das notas Para gravar mesmo Para exercitar mesmo Legal Inclusive vou aproveitar Essa que você está falando Está previsto para amanhã de manhã Vou fazer análise de vídeo de alunos Amanhã, dez e meia da manhã Vou fazer uma aula aqui ao vivo Vou fazer uma análise De alguns vídeos de alunos Que estão lá na comunidade Então sempre é um motivo a mais Para quem quiser Postar seus vídeos Na comunidade de alunos Do Facebook Para a gente poder fazer Uma análise lá Valeu, João Valeu Um abraço E sucesso a todos aí Valeu Com certeza Boa noite Marlene Boa noite Oi Boa noite Está ouvindo? Estou ouvindo Está Boa noite Professor Boa noite a todos aí Desejo sucesso Parabéns Para todos aí Seguindo Sempre seus passos Firme e forte Graças a Deus Que bom Estou vendo seus bons resultados Coloca um solo Com certeza Com certeza Professor O que está sendo Dessa vez aí Como é que está A prática Olha Dessa vez Estou treinando O que é o solo Da música O Sol Do J-Quest Show E Mandei até um vídeo Lá na comunidade Depois você dá uma Faz a sua análise Lá onde eu preciso melhorar Mas eu estou gostando Que bom Eu estou gostando Vou demonstrar Um trechinho aqui Tá Ainda só solando Nada de cantar junto Depois eu vou Começar a solar E cantar junto também Mas eu gostei Eu fiz algumas mudanças Professor Não sei Você vai descobrir Tá Tchau 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 Muito legal Malene Quem que percebeu O que a Malene fez Diferente Vê se alguém descobre Assim, o som É o mesmo É o mesmo Claro que o timbre muda Quando a gente vai usar cordas soltas Ou cordas presas Você, por exemplo Então encontrou as notas em outros locais Exatamente O dó sustenido que está aqui Na segunda casa, segunda corda É um dó sustenido Isso Mas se eu pegar aqui na sexta casa Terceira corda É o sustenido também É a mesma nota É que meu nó está um pouquinho desafinado E mesmo assim, de uma corda para outra Muda um pouco o timbre também Isso também tem, viu? Muda Mas é a mesma nota Exatamente Eu consegui achar Nessa região, professor Enfim, eu me adaptei Porque Claro que se eu for fazer aqui também Eu faço Mas o legal é que eu posso vir até aqui Posso fazer aqui Pô, show de bola, Marlene Isso aí já começa a dominar o braço do instrumento Professor Você não sabe a felicidade que eu estou Porque a sua didática é incomparável Depois que eu comecei a fazer o seu curso Tem muita coisa Muito conteúdo ainda que eu não visualizei Estou revendo o que eu já aprendi Porque eu lembro que você falou Que a gente não pode esquecer A gente tem que estar sempre revendo Revisando aquilo que a gente aprendeu primeiro Porque, queira ou não, a gente acaba esquecendo uma, duas notas E eu quero dizer que você A sua didática, para mim, é incomparável Só não aprende quem não quiser Muito grato, muito grato Fico feliz de ver seus resultados Você falando tudo isso aí Então vamos que vamos, né? Continuar sempre melhorando o método E vendo os bons resultados de vocês Também me deixa bem feliz Eu tenho uma colega aí Que ela tocou a música Xalana Eu até nem eu que acompanhei Eu vou só tocar um trechinho aqui Porque eu adoro essa música Posso? Pode Lá vai uma Xalana Bem longe se faz Riscando no revanço Do rio para a placa Ó Xalana Sem querer Tu almidras minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando Do meu amor Ó Xalana Sem querer Tu almidras minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando Do meu amor E assim ela se foi Nem tive se decidido A Xalana vai sumir Lá na curva do rio E se ela vai baguada Eu pensei E tenho razão Foi ingrato e ferido Por seu pobre coração Ó Xalana Ó Xalana Sem querer Tu almidras minha dor Nessas águas tão serenas Foi ingrato e ferido Foi ingrato e ferido Foi ingrato e ferido É, só um trechinho É a música inteira, né? Quando a música é boa É difícil tocar só um trechinho Porque a música vai pedindo A outra parte, né? Eu me empolguei Não, mas tá ótimo É isso aí Parabéns Obrigada, professor Tocando, cantando e solando Ao vivo pra nós Obrigada, obrigada, obrigada Valeu, Marlene Valeu, professor Um abraço aí a todos Boa noite Sucesso pra todos Valeu, valeu Bom, tem um tanto de gente aqui Tem o João Eduardo Tem o Robeval Tem a Maria Lúcia Vou pedir pra ser em breve aí Que a gente consegue falar com todos, tá? Porque Mais nove e meia da noite já E aí, Maria Lúcia Pode ligar o som aí, Maria Lúcia Eu sou todo ouvido hoje, professor Pode ficar à vontade Dei a passagem aí pra galera Tranquilo, Robeval Tranquilo Mas tô à disposição também Oi, Maria Lúcia Boa noite Tudo bem? Tudo bem? Como é? Como é que estão os treinos aí? Tudo bem A passagem Sempre Tá Tá Pra que tem aquela Más anjo, né? Aquela Más anjo Qual que você tá praticando? Eu pratiquei aquela Marcha-rancho Ah, Marcha-rancho Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Eu gostei dela Eu pratiquei, né? Porque eu fui Ah, deixa eu ver Aqui, né? Tipo Como é? Então Euselling um Tchau. Muito legal, muito legal que você está treinando isso, viu, Maria Lúcia? Show, porque eu ainda vou colocar a música nesse módulo pra gente poder treinar ela. Tô demorando até pra fazer isso, né? Tô demorando pra fazer isso, né? Mas já tá metade, assim, já tá pronta pra ser colocada lá. Tá dando um eco aqui pra mim. Mas legal que você tá pegando esse ritmo tão bonito, né? É muito legal pegar esse ritmo da marcha rancho, que abre portas aí pra gente desenvolver uma técnica muito bonita. Gostei de ver esse treino aí, hein? Gostei de ver. É puxadinha assim, mas puxadinha não sei bem, não, viu? É, puxadinha ela é mais caprichosa. Caprichosa. Tá aí bem. Tá, tu. Tá, tu. Tá, tu. Tá, tu. Isso. Gostei de ver, Mara Lúcia. Gostei de ver esse treino aí. Está no caminho certo. Lembra agora de conseguir cantar esse ritmo. Vai ficar cada vez mais fácil você fazer essa puxadinha aí. Beleza? É isso aí, gente. E aí, João, Eduardo, como é que estão as coisas? Serei breve. A gente precisa arrumar esse som. É. Estou tentando arrumar outro software mesmo, viu? Eu estou ouvindo, eu ouvi tudo picado. Até o seu violão saiu picado. É, então. Então já vamos resolver isso aí. Porque daí a gente investe no plano, né? Daí fica refém ao plano do Zoom. Mas eu acho que já deve estar fazendo aniversário. Então não vou renovar, não. Vamos mudar de plataforma, provavelmente. Não, mas eles não têm uma explicação, não? Pois é, eu procurei aqui. Se eu tivesse como controlar o de todos. Mas eu acho que o Zoom já dá um padrão para cada um. Imagina, cada um tem que entrar nas suas próprias configurações de áudio para mexer. É, mas a configuração no celular, ele não abre a configuração. Não tem isso. Mas a gente resolve. Mas é na prática, né? Que a gente vê o que precisa ser. E aquela questão do espelhamento também da plataforma, né? Da outra. É, ô João, aí você precisa... Me manda um zap falando isso aí. Porque daí eu já entro de tarde, por exemplo, em contato com eles. Se a gente lembrar agora, assim, nesse horário, não dá. Manda para mim no suporte, me lembra. Daí eu entro já e já vejo isso com eles, assim, no horário comercial. Tá legal, amanhã. E a gente já resolve, tá bom? Amanhã eu mando. Se for amanhã, manda de manhã, então. É, porque não sei. Eu acho que não está acontecendo só comigo. Deve ter mais gente acontecendo com mais gente também. Tá, então manda de manhã, tá bom? Porque a tarde vai ficar mais corrida. Beleza. Gente, por hoje é isso aí. Muito legal a participação de vocês. Gostei de ver os treinos. Vamos dar um salve aí pro pessoal que está lá no YouTube. Valeu a participação. Aproveita aí pra dar o like na aula. Escrever o comentário de vocês também. Quem assistiu pelo YouTube. E a gente se vê na próxima. Tá previsto, então, pra amanhã. 10 e meia da manhã eu vou fazer uma live da análise de vídeo de alunos. Quem puder estar presente, ótimo. Senão a gravação vai estar disponível depois também. Beleza? Boa noite a todos. Valeu, Robival. Até a próxima, gente. Bons treinos, boas práticas. Cada um no seu ritmo, no nível que está, sem pressa. Pratica o que precisa praticar pra avançar, dar um passinho por vez. Beleza? Vamos que vamos. Tchau. E a extensão do intervalo, tamo junto. Legal, João. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Parabéns a todos. Isso aí, Eda. Valeu. Parabéns pra você também. Obrigada. Até mais. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também. Obrigado.